Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje dará espaço à Comissão Justiça e Paz. A Comissão Justiça e Paz, de vez em quando, é convidada para vir aqui ao Janela Aberta, porque esse tema de Justiça e Paz sempre nos toca de perto, principalmente próximo também a eleições, eleições presidenciais, eleições a governador, a conflitos, quando a gente tem também de terra, a sofrimento das pessoas, porque a Igreja se preocupa com a Justiça e com a Paz. E nós convidamos o Francisco, que é membro da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese e coordenador da Comissão Justiça e Paz da Paróquia de São Domingos. Boa noite, Francisco, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Janela Aberta. Muito obrigado, é um prazer estar aqui sempre. De fato, quando eu falei agora na apresentação do programa, na abertura, falar de Justiça e Paz é algo muito importante para a Igreja, não é, Francisco? Falar de Justiça e Paz é sempre um tema muito atual. As injustiças não são de hoje. Então, a Comissão Justiça e Paz, como organismo da Igreja do Brasil, da Igreja Católica, ela é um serviço que sempre está em defesa da vida e a sua origem surge nesse sentido, para defender a vida. E há quanto tempo é que existe a Comissão Justiça e Paz? Muita gente, às vezes, até nem sabe que existe a Comissão Justiça e Paz, Francisco. Ela tem mais de 30 anos. A Comissão Justiça e Paz, no Brasil, ela surge a partir da década de 70, ainda no período da ditadura militar, que era para uma espécie de acolher os presos políticos, nesse sentido, no Brasil. Era um movimento da CNBB, estava ligado? O organismo da CNBB, da Igreja. Preocupado com essa situação em que o Brasil vivia, o contexto em que o Brasil vivia, dos presos políticos, de repressão. Então, surge uma comissão com a necessidade de, não só de refletir sobre essas questões, mas também de acolher essas pessoas que eram vítimas do regime. E a preocupação era qual, exatamente? Era de acolher, mas também, naquela época, já se havia necessidade de debater o tema de justiça, liberdade de expressão, como é que era? Na verdade, a Igreja sempre preocupou com essa temática. Até mesmo antes da Comissão Justiça e Paz, após a Segunda Guerra Mundial, a Igreja Católica se manifestou depois daquele, se viu o maior massacre da humanidade, do jeito que está, não pode continuar. Quer dizer, não podemos testemunhar esse tipo de atitude cometida pelos próprios seres humanos sem que a Igreja se manifeste. Então, a Comissão Pontifícia, no caso, surge com a necessidade de responder a essas questões, com o resultado da Segunda Guerra Mundial. E no Brasil, a partir das várias, isso foi uma efervescência de regimes ditatoriais na América Latina. Então, no Brasil, viu-se a necessidade de se criar uma, na verdade, de ter um braço da Comissão Pontifícia aqui, que seria a Comissão Brasileira e Reunir Intelectuais. Não Paulo Evaristo Arne, que foi o idealizador. Ah, não Paulo, né? E outros intelectuais, Milton Santos, geógrafo, e tantos outros expressões de nome, pessoas que lutaram pelos direitos humanos no Brasil. Então, participaram aqui desse mutilão em defesa da vida, que foi a Comissão Justiça e Paz. E aqui no Regional Norte 2, como é que ela se implantou, se estruturou? A Comissão teve um período na década de 90 aqui, período de 92, depois teve uma espécie de uma estagnação um pouco. E foi retomada em 97, esses trabalhos, com o Padre Adriano Sela, que se dedicou a esse serviço, na verdade, com todo esse trabalho. E a Comissão foi motivada a ser, digamos assim, reinstalada no Regional a partir da campanha da Fraternidade de 96, que era a Fraternidade Política. E todo o Brasil refletia sobre política. Em 96. Foi em 96, Fraternidade Política. Fraternidade Política. Justiça e Paz se Abraçarão, que era o lema da campanha. Uma campanha marcante, que ficou marcada nas nossas vidas, e todo mundo cantava, Justiça e Paz se Abraçarão. Quer dizer, era um mutirão mesmo. E as pessoas começavam a cantar. E cantar a Justiça e a Paz. Mas também tinha que ter gestos concretos para isso. E a CNBB, como gesto concreto, retoma a Comissão Justiça e Paz em 97, na liderança do Padre Adriano Sela. Em 98, a gente adere à comissão. E em 98 também foi a grande campanha para a criação da Lei 9840, a Lei de Combate à Corrupção Eleitoral. Um mutirão feito em todo o Brasil para coletar assinaturas, para aprovar uma lei que combatesse a corrupção eleitoral. Foi também um gesto concreto da campanha da Fraternidade. Todo o Brasil se mobilizou e aqui de Osses de Belém participou muito ativamente desse processo com a recadação, coleta de assinatura. Não só assinatura, mas também da conscientização da necessidade de se criar uma lei para combater essa praga, que é chamado câncer da cidadania, que é a corrupção eleitoral. Hoje, uma das frentes de atuação é a questão da corrupção eleitoral. A gente vai falar isso num bloco específico, no terceiro bloco, mas eu queria antecipar ao telespectador se é, de fato, hoje um dos trabalhos importantes, uma das linhas de ação principais da Comissão Justiça e Paz, essa questão da corrupção eleitoral. É uma ação diretamente da Comissão Justiça e Paz? Uma das ações diretas, mas quando surge a preocupação com a corrupção eleitoral, surge a preocupação com a corrupção sobre todos os aspectos, inclusive a corrupção administrativa, que a gente está vendo aí, que não é de hoje, desde muito tempo, o sistema político do Brasil, o sistema que nós temos hoje, ele propicia que haja esse tipo de acontecimento, de evento, que é a corrupção. Então, a CNBB, a Igreja do Brasil, sempre se preocupou com esses temas, através de documentos, de cartas, manifestações dos bispos, não só no nível da CNBB nacional, como nos próprios regionais. Aqui os bispos locais do Regional Norte 2 já se manifestaram contra esse tipo de prática que é a corrupção. Então, a Comissão Justiça e Paz, Comissão Brasileira, Comissão Regional, tem esse tema como um tema superimportante, mas não só no enfoque da corrupção eleitoral, mas como a corrupção no geral. E, dessa época de 90, os anos 2000, mais ou menos, quais foram as frentes que vocês trabalharam porque a ditadura passou, pelo menos no sentido objetivo do termo? O que foi que a Comissão enfrentou e discutiu nessas duas décadas que passaram? Como eu falei para você, a Comissão retorna com força a partir da campanha da fraternidade e vários temas que, além da corrupção, também nortearam as ações da Comissão Justiça e Paz. Vamos colocar, por exemplo, a retomada da reflexão sobre as questões de gênero, a questão da criança e adolescente, que também é uma bandeira da Comissão Justiça e Paz, apoiando a Comissão Pastoral da Terra na questão agrária, dando suporte, apoio, colaboração. A questão indígena, que é um trabalho realizado pelo Conselho Indigenista Missionário, também a Comissão, sempre se coloca no apoio dessas atividades. E uma questão muito importante, Théo, que é o papel da Comissão Justiça e Paz, é instigar a Igreja a assumir a sua dimensão chamada sócio-transformadora, fazer com que todas as pastorais possam se alertar para as questões sociais. Não só se alertar, mas também ser instrumento de transformação para construir uma nova sociedade. E como é que faz, como é que a Comissão Justiça e Paz hoje trabalha para poder expandir essa visão sócio-transformadora nas pastorais? Porque, às vezes, escutando uma pessoa, escutando outra, essas expressões sócio-transformadora, para preocupar-se, inclusive, até quando eu estava apresentando o programa que nós fizemos com o Dom Alberto, o Padre Bruno e o Jamerson, que fizemos algumas semanas atrás, falando sobre as eleições, uma das perguntas até que dirigiu o Padre Bruno foi esta. Muita gente pensa que essas coisas de discutir política, discutir problemas sociais, discutir questões mais ligadas ao social não são coisas de igrejas. Igreja, a gente tem mais igrejas. Ainda há muita gente que fala assim, a gente escuta. E o Padre Bruno explicou que, de fato, não é assim. O cristão tem que se preocupar também com a comida do outro, com o bem do outro, com a justiça, porque a justiça é bíblica, ela não é uma questão só do temporal, assim, do ser humano. Ela também é divina, ela tem uma causa divina. Foi muito, muito interessante aquele programa. Mas, assim, é preciso que essa ideia se espalhe, essa ideia seja discutida. E como é que a comissão tem capilaridade, isso que eu quero dizer, capilaridade nas pastorais, para que possa essa discussão também entrar a nível de paróquia? Theo, a comissão também atua como uma espécie de assessoria da CNBB. Então, vários documentos que saem da questão social, que a igreja, por exemplo, difunde, tem a comissão brasileira ali, tem a comissão justiça e paz ali contribuindo. Então, até mesmo documentos, por exemplo, que saem na catequese, alguma orientação de um tema social, a comissão brasileira assessora os bispos do Brasil, porque também tem bispo na comissão brasileira, para trabalhar um determinado tema, ou para que esse tema possa ser difundido. Então, consequentemente, a comissão brasileira contribui nesse sentido, através de documentos e outras elaborações dos bispos, e também difundindo na sua base as comissões, incentivando a criação de novas comissões, para que elas possam fazer esse trabalho. É um desafio. É um desafio. Mas a comissão atua... É, porque às vezes você vai às missas, por exemplo, tem alguns anos de igreja e você escuta os avisos paroquiais. Vamos ter cursos disso, vamos ter cursos disso, mas dificilmente a gente escuta nas paróquias. Semana que vem haverá um curso sobre doutrina social da igreja. Com a presença da comissão de justiça e paz. Dificilmente a gente escuta que haverá algum curso, pode ser que alguma paróquia faça e a gente não saiba, mas não é comum escutarmos cursos assim, que normalmente sejam ofertados de doutrina social da igreja, que é tão importante quanto você ouvir um curso sobre teologia dogmática, outra teologia. E assim eu vejo pouca penetração desses temas na questão do cristão. Nós temos no regional da CNBB o Instituto de Pastoral Regional, o IPA, que faz o trabalho de formação dos leigos, um trabalho fantástico. O IPA tem uma formação para leigos, para lideranças cristãs leigas, que a arquidiocese tem algumas paróquias que fazem essa formação e tem uma disciplina específica sobre doutrina social da igreja, que é trabalhada até pela Leila, de forma muito brilhante, com conteúdos. Então, algumas paróquias, por exemplo, que fazem esse curso também trabalham essas questões. E há, Del, várias paróquias que refletem essa questão. Talvez não seja algo ainda muito massificado, mas há sim, várias paróquias procuram também trabalhar essa questão. Paróquias que falam, que publicam isso. Que publicam e que estudam também. É uma necessidade. Há algumas paróquias. Não digo que são a maioria, não vou estipular um percentual, mas paróquias que trabalham essa questão. Algumas que, inclusive, já participei, já fui lá, já contribuí com assessoria nesse sentido. Que, às vezes, a gente não escuta muito. Inclusive, seria bom até que o nosso diretor marcar com a Leila um programa, uma pauta do Janela, com a doutrina social da igreja, que é um tema interessante, principalmente... É muito interessante. ...para a comissão... E ela domina essa questão. Ela domina esse tema. Eu vejo aqui que tem também a questão do grito dos excluídos. Vocês participam dessas questões ou lidam com essa temática? Não. O grito, na verdade, o grito surge... O que é esse grito dos excluídos? O grito... Para explicar melhor. O grito surge a partir da primeira semana social brasileira, que foi uma atividade escolhida pela CNBB para refletir o Brasil, os problemas do Brasil, a fome, a corrupção, a desigualdade, essas questões todas. Então, o grito surge a partir da semana social brasileira como uma ação concreta que deveria ocorrer. Então, sair do plano do debate, da discussão e para as ruas levantar as bandeiras. Principalmente, o primeiro... O tema primeiro foi a vida em primeiro lugar. O tema do primeiro grito. A vida em primeiro lugar. Então, a partir disso, o grito foi pautado nessa questão da defesa da vida, da integridade, da dignidade da pessoa humana, sempre um pouco casada com a campanha da fraternidade. Então, as pastorais sociais e outros movimentos sociais em parceria, que realizaram a Semana Social Brasileira, que era para refletir os problemas do Brasil, aprovaram uma atividade e uma ação que fosse para as ruas. Esse grito não ficasse mais somente nas salas, mas que fosse para as ruas. Aí, o grito surge com a necessidade de levantar o clamor do povo por uma vida digna. E esse grito ocorre todos os anos? Todos os anos, 7 de setembro. Por que em setembro? Porque a gente acredita que o Brasil ainda não é independente. Ontem, nós tivemos um debate muito interessante, que foi das redes católicas, promovido pela CNBB, junto com as TVs católicas. Então, se colocaram uma série de questões, inclusive se tocou na questão da dignidade da pessoa humana. Os bispos fizeram perguntas muito pontuais, bem interessantes. E surgiu essa questão, da questão de defender a vida, da dignidade da pessoa humana na sua integralidade. Onde há desigualdade, onde há corrupção, onde há analfabetismo, não há vida. Então, a necessidade... Então, o povo também tem que, não somente cobrar dos políticos, mas participar ativamente desse processo de transformação. Eu grito ser um espaço para isso. Eu grito ser um espaço para isso. É interessante, porque faz com que se olhe também a responsabilidade pela distribuição de renda, pelos mais pobres. E também o cristão deve estar atento na questão de que ele escolhe, porque esses compromissos são importantes para um voto consciente, não é verdade? É fundamental. E é bom que se diga que a igreja católica, nesse sentido, sempre atuou nesse campo de orientar o cristão e também se engajar na luta em defesa da vida, para uma vida melhor, de um sistema político que, de fato, possa nos representar. criar bases para a gente construir um país melhor. Eu me lembro também que houve uma campanha sobre os excluídos, acho que também havia sobre uma campanha da fraternidade que trata desses temas sociais. A Comissão Justicipais, não só da Arquidiocese, mas da CNBB, esse organismo, discute temas da campanha da fraternidade sempre com essa ótica social, para que haja sempre um tema que possa também ter um desdobramento de um gesto concreto. Vocês participam disso ou não? O tema da campanha é mais fechado, é a CNBB? Na verdade, eu não sei como é que faz a escolha do tema. Olha, a campanha da fraternidade é um gesto concreto da quaresma, a gente sabe, e a igreja toda, por dever moral, tem que se engajar na campanha da fraternidade. E as comissões justicipais do Brasil não se furtam disso. Pelo contrário, procura colaborar o máximo com a divulgação e a difusão da campanha da fraternidade, para que possa chegar até a base. Aí tem os vários gestos concretos, vai depender do tema. Por exemplo, a campanha de 1996, que era a fraternidade política, uma série de iniciativas surgiram a partir dessa campanha. E a Comissão Brasileira foi muito importante nesse processo, para difundir esses gestos concretos, para que a gente possa fazer ressonância na base e que essas questões sejam levadas até o cristão mesmo, lá na sua comunidade, na sua paróquia. Muito bem. E temas, por exemplo, como a questão indígena. Como é que estão sendo abordados hoje na Comissão Justicipais? Há quantas andas esse problema indígena, que para nós, aqui da nossa região, é pouco abordado, a gente pouco trata disso. Mas no próximo bloco, você responde para a gente, tá bom? Não saia daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, hoje recebendo o Francisco Batista, que é membro da Comissão Justicipais da Arquidiocese de Belém e coordenador da Comissão Justicipais da Paróquia de São Domingos. Ele faz questão de dizer... Como é que está lá a Paróquia de São Domingos, está bem, Francisco? Nós estamos numa nova gestão, padre de Jauma, que está dando continuidade a um trabalho também, dando a sua cara nas atividades pastorais. E também acolheu muito bem o trabalho da Comissão Justicipais. Nós estamos tendo, inclusive, uma atividade lá na praça chamada Papo Reto, que é um papo com a juventude. A gente conversa sobre eleições, sobre políticos, sobre vários temas. A gente põe uns bancos na praça, uma caixinha de som e começa a falar sobre essas questões de forma muito espontânea. Quem quiser chegar pode falar. E a gente... É uma atividade da Comissão Justicipais. Foi uma atividade um pouco assim, bem próxima do povo, bem tranquila e, diria assim, não tão profissional. É papo reto, é? Papo reto. Funciona... Quer dizer, ocorre quando? Agora a gente está fazendo já nas sextas-feiras, está acontecendo. E é aberto para candidato, quem quiser, qualquer candidato pode aparecer. Mas a prioridade é escutar a população. A gente fala um pouco daquilo que... A gente fala, claro, se identifica quanto igreja, quanto comissão justicipais. E fala um pouco sobre as atividades políticas. O que é que a igreja pensa da política? Qual é o papel da igreja nesse processo? E depois a conversa... Sempre oito após a missa, a gente espera acabar a missa. Depois da missa, a gente coloca a caixinha de som, os bancos na praça e fala de política. Lá na paróquia São Domingos? Lá na paróquia São Domingos, na praça. Na terra firme. Na terra firme. Eu não sei o que é isso, né? Na terra firme. Na terra firme. Muito bem. No bloco anterior, perguntava para você sobre a questão indígena. Como é que anda essa questão indígena? O que você tem para informar para a gente? Eu vou me reportar de novo ao debate de ontem dos candidatos a presidente transmitido pelas TVs católicas. Falou-se muito nessa questão. Até uma candidata fez referência ao atual governo que havia 17, 17, um candidato, perdão. 17 terras a serem demarcadas, que estavam já na mesa da presidência da república. E mais 13 na mesa do Ministro da Justiça. Ou seja, são 30 terras que precisariam ser homologadas. Terras indígenas. Segundo dados dos candidatos, são dados oficiais que eles fizeram o levantamento, pesquisaram. 30 terras precisam ser homologadas. Você vê hoje uma retomada de alguns conflitos que antes a gente não via, mas retomada de alguns conflitos direto entre o proprietário de terra e indígenas. Tudo por conta dessa falta de atitude política na questão da necessidade de regulamentar essas terras. Então, quem trabalha com essa questão na Igreja do Brasil, muito bem, é o Conselho Indigenista Missionário, inclusive um candidato citou dados do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário. E a Comissão Brasileira Justicipais, as comissões justicipais, sempre estão naquelas que estão apoiando e divulgando esse trabalho que já é desenvolvido pela Igreja do Brasil. Com certeza, se colocando firme na defesa dos direitos dos povos indígenas. Nós temos o CIMI aqui, né? Temos o Conselho Indigenista Missionário, que por sinal, é muito atuante. Tem a irmã Rebeca, o Padre Nelo, que são pessoas que estão... O Padre Nelo, que já veio aqui uma vez falar também sobre a teologia indígena, é muito interessante. São pessoas que têm experiências fantásticas e muita informação. Tanto a Rebeca quanto o Nelo são duas figuras. Tem o Claudemir também, que é um leigo. E o CIMI está bem servido de pessoas, de missionários que atuam nessa causa. E a questão do tráfico humano? Falei com a irmã Henrique, certa vez, e até entrevistei, e era uma preocupação muito grande pelos problemas que estavam ocorrendo. A campanha da fraternidade ressaltou isso. Como é que estão essas questões? O trabalho que está sendo desenvolvido pela Comissão Justiça e Paz hoje, no Norte 12, é um trabalho muito atuante. É muito eficaz, posso dizer assim. Então, conseguiu articular com várias estruturas governamentais da sociedade civil para combate dessa prática, dessa praga que é o tráfico humano. Então, a CNBB Norte 12, através da Comissão Justiça e Paz, está fazendo um trabalho muito interessante. Conseguiu entrar nas instituições, nos órgãos públicos, nas esferas de poder para cobrar ações, medidas concretas de combate ao tráfico humano, mas como também na própria sociedade civil, articulando redes, a rede de articulação de pessoas mesmo, do povo, para denunciar essa prática. Então, nesse sentido, nós estamos bem servidos de uma esfera pastoral nossa, de um organismo pastoral, que é a Comissão Justiça e Paz da CNBB, no combate ao tráfico humano. Há muitos casos, a gente viu regiões como Marajó, que é principalmente para fim de exploração sexual. Exploração sexual, que eu ia te perguntar também se vocês têm uma ligação com isso, com a exploração sexual de crianças e adolescentes, que é muito grande. A gente tem que fazer uma distinção. A CNBB atua também no combate à exploração sexual, que não necessariamente é uma prática de tráfico humano, mas algumas ações de tráfico humano são para fim de exploração sexual. Uma das modalidades de tráfico humano é para fim de exploração sexual. Então, a Comissão Justiça e Paz da CNBB atua nesse sentido, no combate ao tráfico humano, seja para fim de exploração sexual, para tráfico de órgãos e também para trabalho e também especificamente da questão da exploração sexual. Ela atua nessas frentes do tráfico humano e na questão específica também da exploração sexual. Tem um trabalho muito atuante nessa área. Agora, vocês têm núcleos, por exemplo, nas dioceses, vocês têm núcleos da comissão ou vocês são só centrados aqui? Você fala que a comissão atua. Atua de que forma? Explica um pouco melhor para nós. Deixa eu explicar. A comissão, eu participei da comissão desde 1998, eu participei até 2004 da comissão da CNBB. Hoje, a comissão, ela tem, inclusive, que a Rima Henriqueira está à frente, como coordenadora, então tem todo um trabalho de articulação das redes das comissões e também de implantação de comissão justicipais nas dioceses. Tem esse trabalho no Marajó, tem esse trabalho em Altamira, na Pela-Zilha do Xingu, tem esse trabalho em Santarém, em várias dioceses, em Bragança, tem a comissão justicipais. E lá funciona a comissão diocesana e a comissão diocesana funciona como uma espécie desse núcleo que atua e é articulado com a comissão regional. Como nós temos aqui a comissão arquidiocesana, que o nosso carro-chefe é um programa de televisão que envolve todas essas temáticas, que é uma parceria com a Fundação Nazaré de Comunicação, que é o Pensando Bem. O Pensando Bem passa todas as quartas-feiras. Quarta-feira, às 15 horas. E como é que vocês pensaram no Pensando Bem? Como é que foi que ele foi criado e passa todas as quartas-feiras? E a que horas ele passa? 15 horas. 15 horas. Todo mundo pode acompanhar o Pensando Bem, é quarta-feira. Diga. O Pensando Bem, na verdade, um programa que foi idealizado pela Comissão Justicipais do Arquidiocese em parceria com a Fundação Nazaré. Foi um pensamento coletivo. Essa ideia do Pensando Bem foi mais na cabeça do Padre Bruno, um insight. Olha, pensando bem. Então, vamos pensar bem. Porque tem tanta coisa nos meios de comunicação, digamos, outros meios de comunicação mais comerciais, que não nos fazem pensar bem. Pelo contrário. Fazem pensar mal, inclusive. Tantas apelações. Ou nem pensar também. Nem pensar. Ou nem pensar. Ou nem pensar. Fica só robotizado. Perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Nem nos possibilita pensar. Quando tem isso, ou pensar mal, nesse caso. Então, o Pensando Bem surge como uma proposta de levar temas específicos na campo dos direitos humanos, de defesa da vida, para que as pessoas possam participar, fazer esse debate e ter uma opção de um programa que possa nos possibilitar refletir questões em defesa da vida, da dignidade da pessoa humana, violação de direitos, de denúncias nesse sentido. Então, o Pensando Bem surge com essa ideia. Ele trabalha questões, tema diretamente ligado ao trabalho da igreja no Brasil, nessa dimensão chamada sócio-transformadora. Você falando agora de denúncias, você acredita que hoje a sociedade brasileira denuncia mais, tem mais coragem de denunciar, pelo apelo também do poder público, mas também pelo apelo das igrejas? Porque, de fato, as igrejas, seja a igreja católica ou outras igrejas, têm um poder de penetração muito grande nas casas. de fato, o discurso religioso, ele entra nas casas. E quando você fala ou apela ou incentiva uma denúncia que vem de um líder religioso, às vezes tem muito mais força do que de um poder público simplesmente por uma propaganda de televisão. Você acredita hoje que a denúncia do povo brasileiro melhorou, aumentou ou não? Está a mesma coisa? O que é que você acha sobre essa questão da denúncia? Então, eu acredito que aumentou significativamente a participação por esse trabalho feito também pelas religiões, pelas igrejas, pelas instituições religiosas, pela sociedade civil. Mas também nós ganhamos mecanismos de denúncia. Nós temos leis. Certo. Por exemplo, a igreja contribuiu para a criação de duas leis que foram de iniciativa popular. Houve toda uma mobilização. A lei 9840, que a gente vai falar um pouco sobre a questão do combate à corrupção eleitoral, e a lei da ficha limpa. Foram duas leis em que houve toda uma mobilização, um mecanismo de denúncia. Nós temos a lei da transparência, temos o portal da transparência, nós temos, por exemplo, aqui na questão da segurança pública, nós temos o 181, que é para denunciar, problema de tráfico e outra, uma série de questões. Então, além da participação maior da população em denunciar, também nós ganhamos mecanismo para fazer essa denúncia. Às vezes nos frustra porque a gente, poxa, mas cadê a denúncia? Cadê a materialidade? Parece que não resolve, mas o importante é continuar a fazer a denúncia, porque muitas coisas se descobriram através das denúncias. As pessoas, às vezes, não têm essa noção, mas muitas coisas vieram à tona por conta das denúncias anônimas de um 0800 da vida, denúncia de um tráfico de pessoas, de um tráfico de drogas, denúncia de uma situação de uma criança que era vítima de exploração e só foi descoberta porque alguém denunciou ao Conselho de Tutelar ou mesmo aos órgãos competentes nesse campo. Então, a denúncia aumentou significativamente. Hoje a gente fala, ah, mas tem tanta coisa aparecendo. A mulher, poxa, nunca se bateu tanto, nunca se agrediu tanto a mulher, nunca a criança foi tão explorada. Sempre existiu. O que não acontecia é que essas coisas não vinham à tona. Agora vem à tona, porque as pessoas passaram a denunciar mais. E também a consciência das pessoas aumentou sobre isso como um crime, como um problema e a necessidade de denunciar, na verdade. Quer dizer, isso incita você a denunciar. O conhecimento traz a coragem. Acho que são as duas coisas. E é interessante que essa questão da cultura da denúncia atinge todas as esferas, todas também as idades. Hoje eu vi uma cena de uma criança, não sei se você teve aquele caso daquele menino, do Bernardo, aquela criança, que ele disse, eu vou te denunciar. que ele era agredido pelo pai, pela madrasta, e disse, e tinha dito que ia fazer a denúncia. Isso com oito anos de idade, se não me engano, nove anos. E talvez até, infelizmente, a vida da criança foi sem fada. Mas para você ver, há todo um trabalho feito, além das instituições religiosas, da sociedade civil, nas escolas também, para estimular que qualquer ato de injustiça, enfim, qualquer desvio cometido, a gente possa ter esse instrumento, esse mecanismo de denúncia. Agora, há também um trabalho de proteção a quem denuncia, testemunha. Vocês têm alguma coisa a falar sobre isso? Pessoas que precisam denunciar e que têm que ser protegidas. Como é que é isso? Olha, eu me lembro quando eu estava na época na CNBB, chegava essas questões, a gente caminhava. Existe o Provita, tem o Provita, que é um sistema de proteção à testemunha, inclusive trabalha em parceria com a sociedade civil. O trabalho, a parceria da comunidade era encaminhar as pessoas que chegavam para nós, encaminhar o Provita. Por exemplo, durante a campanha de combate à corrupção eleitoral, tem uma pessoa que quer denunciar um prefeito, um candidato que tem muita influência no município, mas ele quer proteção, porque ele pode se expor, mas ele sabe que ele pode ter represálios. Então a gente caminhava o Provita. Só que a escala é tão grande, é tanta gente que tem que ter proteção, que infelizmente a estrutura é muito pequena. Muitas pessoas morrem por conta de denúncia, que teve coragem de denunciar, deu a cara a tapa, como a gente chama, mas infelizmente foi vítima. Quer dizer, denunciar é um risco em alguns casos. Denunciar é um risco, mas é um risco que a gente tem que correr. E digo assim, Francisco, vejo você que trabalha com tanto empenho e com tanto amor nessa comissão e as pessoas que estão nos assistindo, que queiram participar, que também são jovens, que têm vontade de se engajar. Como é que faz para integrar essa comissão de justiça e paz? Até o nosso pároco, o Padre Djalm, falava que a gente teria que criar uma escola permanente de orientação para a cidadania e tudo. É bonito isso, escola de formação permanente para a cidadania. Só que eu falei para ele... São coisas novas, não é comum te escutar isso. Eu falei, Padre, nós já temos uma experiência, que inclusive começou na CNBB, que é a formação de agentes de cidadania e direitos humanos. Que foi, inclusive, que teve uma parceria com o Tribunal de Justiça, em 2000, com o soldoso Paulo Frota, que foi um grande estimulador também desse trabalho, junto com o Padre Adriano na época, uma escola de agentes de cidadania. E nós replicamos essa escola de agentes de cidadania durante dois anos na Comissão Justiça e Paz da Terra Firme. E fruto dessa escola surgiram muitas pessoas que começaram a se engajar também no trabalho em defesa da vida. E hoje, muitos que nos procuram na paróquia, especificamente, são jovens que querem trabalhar nessa área no campo da Comissão Justiça e Paz. Você recorda, recentemente, na história desse país, a jornada de junho, o chamado? Sim. As grandes mobilizações, que a igreja também estava atenta nisso, e muitos cristãos também foram para as ruas, e muitos jovens se engajaram nisso. E fruto disso também teve até pessoas que quiseram se engajar nesse tipo de atividade, inclusive entraram na Comissão Justiça e Paz, depois dessas grandes mobilizações que ocorreram em junho. E foi fruto, quer dizer, todo esse motivado por esse desejo de mudança, de construir um Brasil melhor. E essa escola de cidadania, ela pode se multiplicar, ela pode voltar e se estabelecer de vez? Olha, ocorreu, inclusive, na CIMBB do Regional Lortidor, essa escola de formação de agentes, na Terra Firme, no caso, na Paróquia São Domingos, a gente vai retomar um pouco isso, até aproveitar que o nosso Paróquia também estava com essa ideia, está com essa ideia, e a gente já tinha, e a gente falou, olha, padre, a gente pode casar no último agradável. Já que já tinha essa ação de fazer, essa ação que a gente já vinha desenvolvendo, da escola de agentes de cidadania, então vamos agora retomar de novo esse trabalho. Para quando é, mais ou menos, que vocês estão prevendo? A gente pretende, provavelmente, para o início do próximo ano. Agora, eleições, tem muitas atividades. Sim, muito trabalho. Então, a gente vai, no início do próximo ano, já começar a elaborar um pequeno projeto, que não é necessariamente um projeto que vai custar milhões, mas um projeto que possa garantir que as pessoas tenham essas informações, material didático, algo mínimo. E vai ser aberto para quem quiser, ou é só específico da Paróquia São Domingos? Não, é aberto para quem quiser, inclusive, para pessoas que queiram se engajar na política, mesmo na política partidária, que é interessante que essas pessoas vão ocupar esses espaços, mas com princípios bem estabelecidos. Que é um espaço do leigo, diga-se. Que é um espaço do leigo, que às vezes nós não ocupamos quanto leigo. Isso. Que já vá com alguns embasamentos, pautados na doutrina social da igreja, em princípios, valores como a honestidade, enfim, tantos valores que a gente defende. Muito bem. É um projeto interessante e a gente deseja sucesso a vocês. Mas a comissão da CNBB, da Arquidiocese de Belém, é preciso fazer algum curso específico para participar da comissão da Arquidiocese? Ou é uma eleição, é uma escolha do bispo? Como é que faz? Essa da qual você integra? Para integrar a comissão da Arquidiocese, da qual eu faço parte, da comissão paroquial, é sentir-se vocacionado para essa causa. Não tem um curso e tudo. Claro, à medida que você vai participando dessa comissão, você vai se encajando nesse trabalho. E aí, claro, nós vamos ter cursos, alguns momentos de debates, e a formação vai se dando durante o processo de participação. Quanto tempo você já é da comissão, Francisco? Eu desde 1998. Muito tempo. Desde criança, na verdade. Desde a tua vida eclesial já foi ligada a essas questões. Sempre foi nesse campo. Eu tive uma experiência de comissão justicipais em Moçambique. Eu morei na África durante dois anos e participei da comissão justicipais da Arquidiocese da Beira também lá. Foi uma experiência muito interessante. Muito bem, está certo. A gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouco no próximo bloco para falar sobre questão de corrupção eleitoral. Não sai daí. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje entrevistando o Francisco Batista, que é integrante da comissão justicipais da Arquidiocese de Belém e também ele é coordenador da comissão justicipais da paróquia de São Domingos de Gusmão. Há muitos anos ele trabalha com esse tema. E agora nós vamos falar sobre a questão da corrupção eleitoral e também sobre as leis que a comissão justicipais ajudou que elas fossem aprovadas. Falar também dos nossos programas aqui da Fundação Nazaré. Exibimos seis programas com a entrevista dos candidatos ao governo do Estado. fizemos também um programa de entrevista com o nosso arcebispo Dom Alberto, com o padre Bruno e com o Jamerson. E foi interessante, onde discutimos temas relacionados às eleições. Semana passada tivemos a transmissão do debate dos candidatos pelas redes católicas. Enfim, há muita coisa a falar. Francisco, qual é a participação da comissão na questão do combate à corrupção eleitoral? Théo, a gente precisa fazer uma retrospectiva histórica. Em 96, com a campanha da fraternidade, fraternidade política que a gente já falou, a igreja começa a refletir a necessidade de se criar um movimento. Movimento político, principalmente nessa questão de combate à corrupção. Em 97 surge combate à corrupção eleitoral, esse movimento. Esse movimento, fruto desse movimento, aí pensou-se em criar um mecanismo. Para combater a corrupção eleitoral. O mecanismo seria uma lei que poderia combater, de fato, impedir que essa coisa acontecesse, esse mal ocorresse. Em 98, há toda uma campanha e uma mobilização nacional para a criação de uma lei de combate à corrupção eleitoral. Todas as polrocas se mobilizaram para fazer coleta de assinaturas e tudo. Em 98. Então, aqui no Arquidiocese de Belém, nosso regional, a CNBB também, houve todo um mutirão muito forte nas paróquias. No final, aí, talvez você se lembre que, aí se falou muito nesse período de política, de eleições, porque no final da missa, olha, nós temos ali no fundo da igreja um formulário para preencher, para a criação da lei de combate à corrupção eleitoral. Havia muitos esses avisos naquele período. Então, durante esse ano todo, a gente fez toda a coleta de assinaturas para aprovar a lei 9840. Em 99, aprova-se a lei 9840, para valer para a eleição de 2000 já, de combate à corrupção eleitoral. Aqui, na nossa realidade, em 2000, foi a primeira vez que a gente também fazia um chamado Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral. Não nesses moldes que tem hoje. Nós não tínhamos 0800, não tínhamos a única parceria, nós tínhamos uma proximidade com o Ministério Público Eleitoral, que sempre acolhia muito bem esse trabalho, e nós funcionávamos na CNBB, com um telefone próprio, não tínhamos 0800, era o próprio telefone da Comissão Justiça e Paz, que funcionava para fazer as denúncias. Você imagina quanto tempo, quantas ligações recebíamos durante o dia todo de denúncia de compra de voto, que foi a primeira vez. Aí nós tivemos vários advogados engajados, teve Silvia Améria, Silvia, ou tantos outros advogados que se engajaram nesse trabalho todo. E tínhamos aí o Valber, Mairata, Dona Lúcia, Alcidema, eu digo pessoas, é bom a gente se nominar, essas pessoas que fizeram parte dessa história também, que construíram conosco todo esse trabalho que vem desde 2000. Aí nós tivemos a primeira experiência, muitas denúncias, muitas pessoas foram lá e viram na CNBB, na Igreja do Brasil, aquele porto seguro, dizer, poxa, nós temos a Igreja aqui, agora vai. Só que a gente perrava no sistema judiciário, infelizmente não era um mecanismo tão eficaz, não é porque o mecanismo era eficaz, a lei em si, mas nós temos todos os instrumentos, existem sempre as brechas na lei, que inviabilizavam uma ação direta, ou que de fato a lei pudesse impedir. Mas o grande ganho da lei 9840 foi que criou-se toda uma conscientização acerca da questão. Isso às vezes as pessoas não percebem. Ah, mas a lei às vezes não funciona. Mas só o fato da gente ir para as paróquias, para as escolas, para vários espaços que existem, espaços públicos, e falar de uma lei específica para combater a corrupção litoral, isso já foi um grande ganho na nossa realidade, digamos, brasileira. E depois, como é que vocês trabalharam mais diretamente para conscientizar as pessoas a ficarem atentas, principalmente com essa questão de eu dou uma cesta básica e eu ganho o teu voto. Entendeu? Essa questão do troca, do voto de troca. Porque isso é comum ainda no Brasil. Vamos combinar, isso é comum. E geralmente é importante que a comissão, os padres, as comunidades debatam essas questões. Vocês lidam com isso também? Teo, nós difundimos vários, dezenas de comitê que justamente faziam esse trabalho. E não somente falar da corrupção litoral, mas na conscientização do voto. A questão de não vender o voto. Não é só quem compra, mas também quem vende. Então a gente trabalhou isso. Nós tivemos um caso simbólico, que foi em 2000, de um caso de combate à corrupção litoral que estava acontecendo no seio da nossa paróquia. Um candidato foi lá, prometeu doar telhas. e, olha, nós vamos aqui, mas você sabe, né? A gente tem o nosso candidato, dizendo que queria dar uma força para o candidato. Então, essa ação se encaixava no desvio de conduta eleitoral, na compra do voto. Podia ser enquadrado na 9840. Porque tem uma legislação que rege toda a eleição, que é 9.504. Só que criou-se uma lei especificamente da corrupção eleitoral. E nós fomos, nós, lá, nós tínhamos um comitê de combate à corrupção eleitoral no bairro da Terrafi. E nós fomos até o local e gravamos toda a conversa. Foi a primeira denúncia em 2000 de compra de voto, onde até o advogado do adociso, que fez a peça processual, disse, olha, chamou o padre, ele disse, olha, padre, isso aqui vai fazer barulho. O candidato, ele é um candidato que tem uma inserção na igreja, que tem uma repercussão muito grande, e vocês vão ter que... O padre Adriano disse, não, nós vamos fazer a denúncia. Fez a descrição do material do áudio, da denúncia, e foi até em primeira instância, foi denunciado, foi deferido. Isso, em primeira instância foi o culpado. E chegou-se à conclusão de que, de fato, ali configurava-se a compra do voto. Foi a primeira, digamos, grande denúncia que nós tivemos. E depois, várias outras denúncias surgiram, nós fizemos, na época da CNBB, fizemos vários panfletos, distribuímos nas paróquias, orientando o que configurava a compra de voto. Da dentadura, caixão, não sei o quê, todas essas coisas que eram muito corriqueiras na época. Então, Theo, o grande avanço da formação dos comitês foi que se criou uma consciência da necessidade de não vender o voto. E o candidato também ficou um pouquinho mais tolhido acasos. Ah, acontece? Acontece. Mas ele ficou um pouco mais, digamos assim, se sentiu um pouco mais coagido com a lei. Agora, claro, eles vão criando outros mecanismos de compra de voto, infelizmente. Mas, pelo menos, existe uma lei, de fato, concreta que combate essa prática. e também a conscientização das pessoas, acredito que tenha melhorado, acerca principalmente da propaganda, porque, e também no programa que fizemos com o Dom Alberto, o Padre Bruno e o Jamison, os telespectadores fizeram muito essa pergunta sobre candidatos que é comum a gente ver na propaganda eleitoral gratuita o nome de Deus. Eu sou Deus para cá, Deus para lá, eu sou católico, eu sou evangélico, meu nome é tal, meu nome é fulano e tal, eu sou isso, eu sou aquilo. Todo mundo é católico, todo mundo ama Deus, todo mundo é, enfim, é um religioso de primeira linha. e será que isso, as pessoas já não farejam onde é que é a verdade, onde talvez aquilo não é tão verdadeiro? Eu tenho a impressão, porque eu não trabalho diretamente com o político, por isso que eu digo assim, tenho a impressão que talvez isso já não seja tão facilmente aceito como no passado, né? Será que é isso, Francisco? Ou não? Esse discurso ainda é facilmente aceito pelas pessoas, sem nenhuma crítica. Há estudos sobre essa questão, por exemplo, hoje há uma grande inserção de pessoas ligadas às instituições religiosas a se candidatando. Às vezes a gente confunde, se a gente está vendo na hora eleitoral uma convenção de igreja evangélica ou mesmo católica, enfim. Então, muita gente se identifica como religioso. A democracia permite que qualquer cidadão ou cidadã, independente da religião, ocupe esses espaços. Agora, há uma instrumentalização muito grande de Deus, digamos, nesse processo político, como se fosse uma condição. olha, eu sou de Deus, então vote em mim. Isso. Eu sou de Deus, eu sou bom, eu sou honesto. É um pouco como se fosse um sinônimo de honestidade, ser bom. Acho que sempre falar de Deus é bom, quer dizer, é algo interessante, mas é bom, é importante que o leitor, que o cidadão, em especial, que o cristão, fique muito atento para aquelas pessoas que instrumentalizam muito, inclusive, o nome de Deus, e esquece até mesmo de levar as suas propostas. não é Deus, quer dizer, não é Deus que vai governar por ele, ele vai governar. O que Deus nos possibilita é justamente ser cidadãos que possam contribuir para a construção de uma melhor sociedade. Até porque, se nós formos ver, ele enviou o seu filho para mostrar um projeto de sociedade. Nós temos o chamado Reino de Deus, que é pautado em valores e princípios. Então, eu acredito que mais do que evidenciar o próprio nome de Deus, é falar aquilo que é a proposta de Deus para a gente, que são valores, de princípio, de construir uma sociedade mais igual, sem fome, sem miséria, todos os problemas que a gente enfrenta. Então, essa instrumentalização do nome de Deus, às vezes, torna-se um clichê. E isso pode ser um perigo também, porque ali, você não conhece, você não tem a evidência de quem é o candidato com a sua proposta de sociedade. Ele sempre se esconde atrás de um discurso, um discurso de divindade, mas que nem sempre reflete aquilo que ele é. Então, tem que se olhar o histórico desse candidato e ver realmente o que ele já fez, e já realizou isso que é importante. E também, no programa se falou, até o padre Bruno ressaltou, que o pecado nosso é esquecer, depois que vota, se as propostas do candidato que nós votamos no passado, se o candidato cumpriu aquilo que ele prometeu no caso de ter sido eleito. É importante também o cristão ter esse cuidado e perceber também se o candidato tem a ficha limpa. Não é verdade? São coisas importantes. Um dos nossos momentos na praça da nossa conversa, do nosso papo, teve um rapaz, um jovem, que é evangélico, que disse que ele não vota em pastor, em religioso. Ele falou. Porque ele acredita que não é esse o papel do líder religioso. Nós não vamos estar nesse mérito aqui. Mas é importante dizer o seguinte, que não é porque é pessoa religiosa, não é porque é pastor, porque é irmão, porque é padre, é que ele representa de fato os anseios de uma sociedade melhor. É isso que a gente tem que estar atento também. Nós temos pessoas engajadas nas igrejas que são bons nomes e que são pessoas que nem ficam insistentemente citando o nome de Deus. Mas esquece da própria essência que se você quer falar de Deus, fala do seu projeto de uma sociedade melhor. Então, às vezes, você evidencia muito, exalta o nome de Deus, mas para instrumentalizar, para fazer o seu marketing pessoal, pagaria votos. Então, isso que é o complicador, que é você confundir, às vezes, religião e política. É bom que essas coisas caminhem junto, mas não que seja instrumentalizado somente para chegar ao poder. E quando chega lá, infelizmente, não executa ações que contribuem para melhorar a vida das pessoas. Eu queria que você falasse rapidinho sobre a ficha limpa. É importante também isso, né? Qual a importância da ficha limpa? A lei da ficha limpa é uma lei que... A igreja refletia sobre a vida pregada, e a igreja do candidato. E muitos candidatos, pessoas que se candidatavam já tinham respondido a processo em todas as instâncias, já tinham sido condenado, preso, responde a processo. Ou seja, tem uma série de dívidas com a lei. Quem tem uma série de dívidas com a lei é porque cometeu uma série de atos de desvio de condutas, cometeu ilegalidade. E como é que pessoas que agiam dessa forma podiam nos representar nas instâncias? Certo. Então, essa que foram... Então, surgiu a necessidade de criar um instrumento. Então, mais uma vez, a igreja se imobilizou para criar uma lei, um instrumento que pudesse ter, que pudesse, que as disputas pudessem ser de pessoas de fato que representassem o povo. Pessoas dignas, pessoas honestas e que não estivessem respondendo a processo. Então, a lei da ficha limpa é essa. Você responde a processo, você está respondendo a processo, já foi condenado, você não pode, não é digno de representar as pessoas. Então, é importante que todo mundo valorize a lei da ficha limpa, quer dizer, e faça valer e olhar o candidato também, porque senão, não vai, não tem sentido, um candidato que você não olhe se ele tem a ficha limpa. Na verdade, todos que concorrem têm que ser submetidos à ficha limpa. Você nem precisa ficar refém da lei, deve ser um critério por princípio, não votar em candidato que responda a processo. Nós tivemos casos de traficantes que eram candidatos, de pessoas que já tinham cometido homicídio que foram candidatos, então, de pessoas que respondiam a processo, que estava comprovado e cometeu o crime e eram candidatos. Como é que essa pessoa vai ter, vai conseguir nos representar se já tem todo um passado ou um presente de crime, por exemplo? É complicado isso, por isso que a lei da ficha limpa serve também como um instrumento de formação, para dizer, alertar as pessoas e votar em candidatos que tenham boas condutas, mas também de evitar que outras pessoas tentam se candidatar com esse perfil. Muito bem. Existe um 0800 que você pode ligar e conhecer mais sobre a Comissão Justiça e Paz, fazer perguntas também por esse 0800. Na verdade, o 0800 é especificamente para a denúncia de compra de voto. denúncia. Então, 0800 96003 0800 96003 se você tem uma denúncia que estão tentando comprar seu voto, tirar alguma coisa que é seu direito usurpar, o seu direito, o seu voto, você pode ligar para 0800 96003 0800 96003 Está aí na tela. Você pode ligar, vou deixar um pouquinho mais de tempo aí na tela para que você possa ligar e fazer a sua denúncia. Francisco, o que mais passadas as eleições, o que mais a Comissão de Justiça e Paz vai fornecer em termos de debate, tem alguma programação até o final do ano importante, algum movimento, alguma passeata, alguma coisa que vocês vão fazer ou são as eleições o grande momento agora? As eleições é o que nos consome mais quanto Comissão de Justiça e Paz, todas as comissões, as eleições é um momento muito forte porque a bandeira da ética é uma bandeira permanente que sempre a gente vai estar levantando. Após o período eleitoral, aí vem o trabalho maior que é acompanhar os que foram eleitos para saber se de fato que tudo aquilo que foi prometido vai ser cumprido e não só o que foi prometido, tudo aquilo que é necessário para a gente ter uma sociedade melhor seja feito, seja realizado, tanto na esfera do executivo, no caso, nesse caso específico, o governador e o presidente como o legislativo. Nós prevemos agora, os vários analistas, de uma configuração de uma Câmara, uma Câmara Federal, um legislativo, um Congresso Nacional bem mais, menos engajado, digamos assim, em que, às vezes, algumas categorias serão contempladas, bancadas específicas serão fortalecidas em detrimento do bem comum. Então, aí é que a sociedade tem que dar uma resposta no enganjamento maior da chamada democracia participativa. Nós temos uma democracia representativa que se mostra muito limitada quando se trata de nos representar. Infelizmente, hoje o Congresso Nacional representa muito pouco os anseios da sociedade. Então, há que nós participarmos desse mutirão. Nós temos uma proposta de um, no grito levantou esse ano, uma constituinte, um plebiscito para uma constituinte popular em que nós possamos opinar o que reforma política nós queremos, como é que nós queremos a estrutura política desse país. Então, depois das eleições o trabalho vai continuar e dobrado, porque vai ser a hora de acompanhar aqueles que foram eleitos, fazer as nossas cobranças, as reivindicações e também lutar para que haja uma reforma política através de uma constituinte popular que é uma orientação da CNBB também. Muito bem. Então, vamos marcar um outro encontro aqui para ver o resultado do acompanhamento da comissão justicipal acerca do que está sendo feito por aqueles que foram eleitos. Está certo? 30 segundos para as suas considerações finais, Francisco, muito obrigado pela sua participação, sucesso no seu trabalho. Então, nós queremos agradecer ao Janela Aberta que sempre está com a janela aberta para discutir essas questões e você com muita propriedade também consegue fazer as intervenções devidas e queremos dizer que a comissão justicipais é um espaço que está aberto para as pessoas que têm essa vocação de trabalhar em defesa da vida, da dignidade da pessoa humana. tanto na esfera paroquial, Tio Cezana, creio também que na CNBB regional estão de braços abertos para acolher as pessoas que lutam em defesa da vida e por uma sociedade mais justa. Muito bom. E todo mundo possa exercer com consciência o seu direito de voto e responsabilidade, né? Com certeza. É um desejo da igreja também. Muito obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana e mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.